Que respeita as lindas... Invocando a proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão especial e eu convido para compor a mesa as autoridades a serem nominadas. O senhor presidente do Conselho Estadual de Entorpecência em Santa Catarina, o CONEM-SC, Fernando Henrique da Silveira. Chamo também a senhora pró-reitora de pesquisa e pós-graduação e reitor em exercício da Universidade de Santa Catarina, o DESC, doutora Letícia Sequinato. Com satisfação, queremos ter também à mesa o Santíssimo Senhor Prefeito do Município de Campos Novos, Gilmar Marco Pereira. Chamo também a senhora presidente do DETRAN, Santa Catarina, doutora Sandra Maria Pereira. Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, a presente sessão especial foi solicitada por proposição deste deputado e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares em comemoração dos 40 anos do Conselho Estadual de Entorpecentes de Santa Catarina, o CONEM. Neste momento, teremos a interpretação do Imbro Nacional pelo coral da Assembleia Legislativa de Santa Catarina sob a regência do maestro Reginaldo da Silva. Nad a recompaço eg peace, Dona a mixe, Amém. 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 Com satisfação, queremos registrar a presença do senhor vereador do município de São José, Crisandre Moraes, da senhora tenente-coronel Naimahuk Amarante, secretária dos Programas Institucionais da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, neste ato representando o senhor comandante-geral, coronel Marcelo Pontes. Muito obrigado pela presença. Certificamos também a presença do senhor delegado Mário César Martins, neste ato representando o coronel Wanderlei Wanderlino, diretor-geral da SSP. Senhor presidente da Academia Literária e Artística de Santa Catarina, perdão, senhora Ruth Cardoso. Registro a presença também do senhor presidente da Academia de Letras de Biguassu, Carlos Caldas. Da mesma forma, o senhor presidente atual da Academia Nacional de Ciências, Letras e Artes, Osmar Cardoso. Com satisfação, registramos a presença do senhor pastor da Assembleia de Deus de Blumenau, José Aparício Rodrigues Soares. E vejo aqui também, o protocolo falhou, mas na minha mente não falhou. Pastor Peter de Blumenau, seja presente. Com satisfação, cumprimento também o senhor presidente do Partido Liberal em Santa Catarina, Eduardo Usai, e do senhor... ...ex-diretor e representando aqui as comunidades terapêuticas, meu amigo André Forte. Seja presente e vindo de Blumenau. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a esta casa. Muito obrigado à presença do nosso coral da Assembleia Legislativa, sempre abrilhantando as nossas sessões solenes. E dos sítimos, senhores e senhoras, em especial, doutor Fernando, presidente do Conem de Santa Catarina, e em seu nome, cumprimentando os nobres e valorosos conselheiros do Conem. Nossa saudação especial também a todos os demais dirigentes de comunidades terapêuticas aqui presentes, senhoras e senhores, 40 anos do Conselho de Política sobre Drogas de Santa Catarina, uma longa história que hoje o Parlamento catarinense registra e destaca, um conselho que nasceu com competências deliberativas, consultivas e fiscalizadora das políticas públicas de redução de demandas sobre drogas em nosso Estado. De fato, cabe ao Conem propor políticas sempre em consonância com o que estabelece o nosso Conselho Nacional, buscando a adequação das estruturas e dos procedimentos da administração pública catarinense nas áreas de prevenção, tratamento e reinserção social, além da fiscalização e redução da oferta de drogas. O Conem, ao longo dessas quatro décadas, foi mais além, fomentando pesquisas, levantamento sobre os aspectos da saúde, educação social, cultural e econômica decorrentes do consumo e oferta de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas. Registro do papel do Conem, também a mobilização da sociedade, sobretudo dos educadores, na realização de atividades de prevenção, orientando e acompanhando normas técnicas e critérios estabelecidos na realização nacional. Destaco também o apoio do Conem às iniciativas que visam promover campanhas de prevenção ao uso indevido de drogas. Registro-se ainda o estímulo e o apoio do Conem na criação dos conselhos municipais. Por último, mas não menos importante, ratifico o papel do Conem na fiscalização do funcionamento de entidades públicas e não governamentais que se dedicam ao tratamento e recuperação de dependentes químicos às nossas comunidades terapêuticas. Parabéns, Conem. Parabéns, em nome, talvez, do nosso mais longívo representante, doutor Brincas. Eu quero cumprimentar a todos os valorosos conselheiros e pedir a eles uma salva de palmas. Eu convido para fazer uso da palavra, representando as comunidades terapêuticas, mas também como um ex-usuário de drogas, e que é o objetivo maior do Conem, tirar meninos e meninas das ruas e trazê-las para a ressocialização, eu convido para fazer uso da palavra o senhor Andrei Forte, dando o seu depoimento. Pode ocupar aqui a tribuna, por favor. Uma boa noite a todos, a todas, que Deus abençoe. Obrigado, nobre deputado, por essa oportunidade em poder estar aqui e expressar minha alegria. Desejo cumprimentar o presidente do Conem. Fui presidente do Conem por dois mandatos em Blumenau. Me sinto honrado de poder estar aqui. Cumprimentar a todos presentes. O Marcos Meyer, presidente também, por um tempo, do Conem. Nosso grande amigo em Blumenau. Cumprimentar o pastor Peter, o pastor Flávio, que hoje representam o CTV, a comunidade terapêutica. O pastor Peter tinha presidente do CTV. Mas a minha alegria de estar aqui, para deixar a minha mensagem, deputado, é que com 13, 14 anos de idade, eu era franelinha aqui na frente do Morro do Mocotó. Andava nas ruas de Florianópolis com os 12 anos de idade. Eu comecei a me envolver com a dependência química, sou natural do norte da ilha, no bairro Saco Grande, e nós vínhamos para o centro e nós cuidávamos dos estacionamentos de carro aqui na frente do Morro do Mocotó. Mas tive o privilégio de ser acolhido em uma comunidade terapêutica no ano de 1999, aqui na região da Grande Florianópolis. E de lá tive esse processo de reabilitação, de amadurecimento, pude desenvolver políticas públicas também em áreas sociais, em áreas de pobreza, no extremo oeste de Santa Catarina, no município chamado Paraíso, onde nós desenvolvemos uma comunidade terapêutica, um projeto que era da região, mas no extremo oeste não havia nenhuma comunidade terapêutica que trabalhasse a espiritualidade, a disciplina e a terapia ocupacional. E tive esse privilégio de levar esse projeto para o extremo oeste de Santa Catarina. Me honro muito por estar aqui nesse momento, porque alguém que estava nas ruas pesava 48 quilos, viciado na maconha, na cocaína, e naquela época nós usávamos a casca, deputado, que se tornou então o craque. E dizer que essa superação da minha vida me deu o maior privilégio, através do deputado, em que a gente desenvolveu outros projetos também na cidade de Blumenau, e mais do que isso, quero dizer que hoje eu sou funcionário dessa casa, hoje eu sou funcionário da Assembleia Legislativa. Alguém que andava lá cuidando de carro nas ruas, pedindo esmola para usar droga, hoje está aqui com o trabalho, com uma dignidade, dizendo para vocês que esses projetos de comunidade terapêutica, onde trabalha a dignidade humana, agora, dia 27 e 26, está saindo o edital, vou fazer a minha prova da ordem, porque tive a oportunidade também, depois do meu processo de libertação, de cura, tive a oportunidade de estudar, vou fazer a minha prova da ordem, estou aqui lotado no gabinete do deputado Ismael, funcionário da Assembleia Legislativa, e hoje, com essa grande oportunidade de dizer para vocês que dá certo. Se nós acreditar, se nós investir nas políticas públicas, como o Conem, que é um dos fiscalizadores, e acredita nas comunidades terapêuticas, o próprio deputado Ismael, que tem sido idealizador, e também uma pessoa que luta por esse projeto, eu tenho certeza que outros testemunhos, no futuro, virão aqui e darão esse depoimento, como eu estou dando hoje aqui. Então, muito obrigado, Deus abençoe, deputado, pelas oportunidades e por esse momento aqui, e tenha certeza que esse projeto, que essas políticas públicas, na área da dependência química, ela tem seus resultados, e o resultado, um deles está aqui. Muito obrigado. Obrigado, Andrei, sucesso na caminhada. Eu quero, com muita satisfação, convidar neste momento para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor prefeito de Campos Novos, Gilmar Marco Pereira, que foi um dos fundadores do ProERD em Santa Catarina. Obrigado, deputado. Saudá-lo carinhosamente, é um prazer estar na sua presença e condução dos trabalhos dessa noite. Fernando, parabenizar pela condução dos trabalhos junto ao CONEM, o DESC, aqui bem representado, a Sandra Mara, minha amiga de longa data, delegada, trabalhando junto no município de Campos Novos, uma grande incentivadora. Quero saudar, coronel, a importância do ProERD, da Polícia Militar. Eu sou policial militar, tive o privilégio de trabalhar durante 25 anos nessa instituição. Um dos que implantou no município de Campos Novos, no ano de 2001, fui convidado para trabalhar o trabalho de prevenção. Cumprimentar o doutor Jairo Brincas, dizer da alegria de tê-lo em nossa presença. Cumprimentando o senhor, quero cumprimentar todos aqueles que já fizeram parte, seja como presidente ou como membro do CONEM, que a gente sabe da importância de um órgão que não só fiscaliza, mas, principalmente, ele faz com que as ações de políticas públicas de prevenção, elas aconteçam. É um grande articulador. Assim, quero cumprimentar também o Gilberto Scucciato, que é o presidente do Conselho Municipal Antidrogue de Campos Novos, o COMAD, que eu tive o privilégio também, em 1998, auxiliar na implantação do mesmo. Saudar os senhores e as senhoras que já foram nominadas também. A importância deste momento, deputado, a importância de valorizar o trabalho que o CONEM faz, e já fez, e continuará fazendo no estágio de Santa Catarina. Nós somos referência, com toda certeza, para outros estados. Assim como o nosso PROERJ, que faz de outurnamento o trabalho de prevenção primária. A prevenção secundária é importantíssima, mas nós temos que trabalhar cada vez mais na prevenção primária. Por isso é importante que as políticas públicas, de fato, elas aconteçam. Eu estou hoje como prefeito de Campos Novos, porque eu lembrava, muitas vezes, quando eu ia para os municípios menores de Campos Novos, que já tínhamos implantado, os próprios prefeitos, as autoridades, muitas vezes, elas desconhecem os trabalhos que são feitos. E não é por má vontade, não. Às vezes, a falta de assessoria, e a falta de busca, de repente, de informações. Eu lembrava que a gente chegava e apresentava o propósito para o ERJ, e alguns prefeitos diziam, mas na minha cidade não tem drogas. Mas o que é droga? Primeiro, tem que saber que droga nós estamos falando. Não é maconha, cocaína, crack? É bebida alcoólica, são as drogas de fácil acesso, é o cigarro e outras drogas. E hoje, inclusive, nós temos mais uma, que é a droga, muitas vezes, do próprio celular, que é uma ferramenta que, se a gente não souber usar, pode viciar todo mundo, inclusive as nossas crianças. E o mais importante das políticas públicas é realmente trabalhar a prevenção primária. É menos traumático. É mais barato. E traz resultado. Dificilmente quem de nós que aqui está não tenha na família ou próximo da gente uma pessoa que seja usuário dependente de drogas. digo para vocês, eu tenho em casa, inclusive já tive o desprazer de prender o meu irmão, que é usuário de drogas, que se envolve na criminalidade naturalmente. Então, o quão difícil é, e como diz lá no quartel, missão dada, missão cumprida, você tem que fazer o juramento, você tem que fazer o teu melhor para combater a criminalidade, inclusive o uso abusivo de drogas, as drogas ilegais. Mas nós temos que pensar sempre nas drogas legais, ditas legais, que estão por aí, que nós, como pessoas da comunidade, seja ela aqui da capital ou do interior, nós temos que criar alternativas cada vez mais saudáveis e prazerosas para os nossos jovens. Haja vista que está faltando muita referência positiva. Jovens, protagonistas que possam ser as referências positivas para os nossos pequenos. Então, é importantíssimo o trabalho que o Conem faz de articulação. E estou com saudade, presidente, porque em Campos Novos, juntamente com o Gilberto Scucciato, num passado não tão distante, nós levamos para Campos Novos um encontro estadual do Conem. Então, lá nós sediamos um grande evento de conselheiros estaduais e principalmente municipais antidrogas para buscar cada vez mais articulações. E lá a gente fez o primeiro fórum de comunidades terapêuticas. Foi lá que criamos alternativas das próprias comunidades terapêuticas para poder ajudar também nesse tratamento que é tão importante para aquelas pessoas que, de repente, se envolvem no uso abusivo de drogas. Então, deixar aqui o registro do município de Campos Novos, do Poder Executivo Municipal, o reconhecimento ao Conem pelos seus 40 anos de trabalho árduo, porque o salário de quem trabalha no Conem, nos conselhos municipais, é muito bom. Por isso que vale a pena, não é, presidente? Dizer, então, aqui que nós somos solidários, estamos lá sempre de pé e a ordem, vamos estar sempre lá à disposição para auxiliar todo e qualquer cidadão que necessitar dos trabalhos do Conselho Municipal Antidrogas, do Executivo Municipal e, principalmente, da minha querida Polícia Militar de Santa e Bela Catarina. Eu quero, se me permite também, presidente, não vou dizer quebrar o protocolo, que estou no uso da fala, entregar o MIMO, que é o nosso mascote também, que nós precisamos muito disso, nós temos o mascote do Proerd, baseado ao mascote, a gente fez lá em Campos Novos, através dos nossos alunos, das nossas unidades escolares, um concurso, e fora escolhido um mascote de nome Kiki, que eu vou deixar aqui, então, para o Conem, aqui para o presidente, e quem quiser, de repente, ganhar mais um, é só em Campos Novos que a gente entrega carinhosamente. Se me permite, seu Gilberto, presidente, vir até aqui para auxiliar na entrega, pode ser? Devolvo a palavra, uma ótima noite, parabéns, Conem. Obrigado, prefeito Gilmar Marcos, Campos Novos, vou aguardar aí a chegada do nosso presidente do Comem de Campos Novos. Temos já, esse azulzinho já está lá no gabinete também. Entregando aí ao presidente o nosso conselho estadual, o mascote. no enfrentamento e na prevenção das drogas. Como é que é o nome dele? Kiki? Kiki? Tá bom. Tá registrado. A seguir, eu convido o mestre de cerimônias para proceder à homenagem desta noite. Senhoras e senhores, boa noite. O Conselho Estadual de Entorpecentes de Santa Catarina é um órgão colegiado de caráter permanente, criado para deliberar, normatizar e executar a política estadual de prevenção, fiscalização, recuperação e repressão de entorpecentes no Estado, em consonância com os objetivos da Política Nacional sobre Drogas. O Parlamento catarinense presta homenagem ao CONEM em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao Estado nos seus 40 anos de atuação. Convidamos o senhor deputado, Osmaios dos Santos, por favor, para fazer a entrega da homenagem. Recebe a homenagem nesta noite o Conselho Estadual de Entorpecentes de Santa Catarina, neste ato representado pelo presidente da instituição, senhor Fernando Henrique da Silveira. Agradecemos ao senhor deputado pela entrega da homenagem. Por favor, o senhor pode regressar. Esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TVAO e pelo canal da Assembleia Legislativa no YouTube, onde ficará disponível para visualização. Muito obrigado. Neste momento, então, convido para fazer uso da palavra o presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes, Santa Catarina, o senhor Fernando Henrique da Silveira. Boa noite, senhor presidente da mesa, deputado Ismael dos Santos. Cumprimento também a representante do governador do estado de Santa Catarina, a delegada Sandra Mara Pereira, também presidente do Detran de Santa Catarina. Cumprimento também a reitor em exercício da nossa maravilhosa Universidade Udesc, e também cumprimento o nosso prefeito da cidade de Campos Novos. Eu não vou enumerar todos, vou estar sendo injusto aqui, mas não posso deixar de citar algumas pessoas, entre elas, o nosso cofundador, o Jairo Brincas, que, quando tive a honra de assumir a presidência do Conselho Estadual de Entorpecentes, foi a primeira pessoa que eu busquei para pedir algumas opiniões e sugestões de como a gente deveria agir no Conselho. Cumprimento também nosso ex-presidente, meu atual vice-presidente do Conselho, presidente do Serene também, Marcos Meix, daqui presente. Cumprimento também as duas funcionárias do CONEM, nossa querida Sabrina, e também doutora Camila Bregg. Eu gostaria também, em nome da escritora Ruth Cardoso, cumprimentar também as representações acadêmicas aqui presentes. Gostaria também, no nome da minha tia, Maria Aparecida Regis, cumprimentar meus familiares, cumprimentar também o meu amigo, irmão Eduardo Zui, a quem representa também aqui nesse ato diversos irmãos da Ordem Demolê e Atividade Maçônica aqui presentes, a minha esposa, meu enteado, a minha filha, e, especialmente, a todos aqueles que fizeram parte, fazem parte, como conselheiros do Conselho Estadual de Entorpecentes. Esse conselho que os nossos ouvintes da rádio, da LESC, também da TV LESC, talvez não saibam, mas todos esses conselheiros que se dedicam no dia a dia de fazer história dos 40 anos do Conselho, eles trabalham de forma voluntária. São 22 conselheiros titulares e 22 suplentes de entidades governamentais e não governamentais. Eu costumo dizer que é a honra de estar na presidência, senhor deputado, mas, principalmente, a responsabilidade. Eu acho que, nesses quase dois anos que vai estar completando agora em abril na presidência, eu acho que eu aprendi por 20 anos. Eu tenho, praticamente, de 15, 15 dias viajado pelo Estado, como fiz semana passada, em Santa Rosa do Sul, cidade de Hermos, Jaguaruna. Nesse um ano e quase dois anos, eu já visitei, juntamente com alguns conselheiros e com a Camila, cerca de quase 30 cidades de Santa Catarina. Nós visitamos dezenas de comunidades terapêuticas. E eu tenho seguido aquilo que o cofundador Jairo Brincas me disse no primeiro dia que eu tomei posse. Você nunca deixe de visitar uma comunidade que te convida e nem uma prefeitura, nem um comade. E assim eu tenho feito todos os convites que têm chego. A gente tem feito a visita e tentado levar um pouco da experiência com os conselheiros do trabalho para essas comunidades, esses comades. eu confesso e me sinto até às vezes envergonhado de estar na presidência diante de conselheiros que, com certeza, às vezes, têm muito mais experiência do que eu para estar nessa função. E eles me honraram me elegendo e eu tenho tentado me dedicar ao máximo. Porque esse conselho que está há 40 anos, nós tivemos altos e baixos. Nós tivemos momentos que nós não tínhamos um carro para fazer as vistorias nas comunidades, momentos que nós não tínhamos funcionário, momentos que a gente saía de uma sala e era colocado para outra na estrutura da Secretaria da Segurança Pública, e isso no Estado que é considerado e é um dos mais desenvolvidos de Santa Catarina. É uma pena que hoje nós só tenhamos aqui na Casa Legislativa apenas o deputado proponente. Mas eu espero que os outros deputados possam pelo menos ver essa gravação. Eu estive recentemente, a convite do deputado Ismael, no fórum, a comissão de drogas aqui da Assembleia Legislativa, dia 19 do mês passado, e eu, como funcionário público que sou há praticamente 28 anos, eu tive certa dificuldade de falar aquilo que eu falei. Porque, infelizmente, a gente tem que comemorar, sim, e não é tirar o brilhantismo dessa sessão dizer que nós precisamos que o próximo governador do Estado de Santa Catarina, governador eleito por mais de 60% dos votos, ele restabeleça o Conselho Estadual de Entorpecentes o mínimo que o Conselho precisa, que é uma sala para trabalhar, que, nesse atual gestão, nós estamos cerca de quatro meses sem uma sala para uma reestruturação da Secretaria de Segurança Pública. Isso é inadmissível. Mas nós temos progresso, senhor deputado. Nós tínhamos cerca de 85, 90 comunidades credenciadas em Santa Catarina. Hoje nós temos cerca de 104 comunidades, se não me engano, que já estão credenciadas ao Conselho. E, para que elas sejam credenciadas, nós temos que ir lá na cidade, como nós fomos de Canoinhas, na cidade de São Bento do Sul, na cidade de Balneário, de Araquari, para visitar as comunidades de terapêutas e ver se elas têm as condições que a legislação exige. E nós pulamos para cerca de 104, se não me engano, comunidades criadas em Santa Catarina, feitas por voluntários. Comades, conselhos municipais, nós tínhamos no início cerca de 60 comades efetivamente criadas e funcionando em Santa Catarina. Vocês vejam, o Estado desenvolvido com apenas 60 municípios criados comades. Você imagina como é que está nas outras regiões do país. E o que o Comade faz para quem está assistindo à TV LESC? Ela é realmente a ramificação do CONEM nos municípios. O CONEM não consegue estar em todos os municípios, mas nós conseguimos, fomentando a criação dos comades, fazer com os clubes de serviço, aqui nós temos o Coronel Romor, do Lions Club, o Rotary Club, os clubes de serviço, juntamente com a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, que nós temos aqui também a nossa conselheira Patrícia Velasco, junto com diversas instituições da Secretaria da Saúde, de Assistência Social, diversas instituições que lá no município de Campos Novos podem fazer a diferença. Nós não conseguimos estar em Campos Novos, Rio do Sul, Porto União e todos os lugares. Mas quando nós temos um prefeito que já teve um problema na família, ou já foi um dependente, ou conhece da questão das drogas, ele realmente se motiva a fazer um seminário na sua cidade, a fazer uma reunião do CONEM na sua cidade, a dar estrutura, a dar material para que a coisa aconteça. Você imagina, nós temos uma responsabilidade legal em relação ao programa Reviver. O que é o programa Reviver? É um programa maravilhoso que foi criado com o apoio do deputado Ismael para que a Secretaria da Saúde do Estado credencie comunidades terapêuticas e essas comunidades terapêuticas recebam mensalmente um valor por cada dependente químico que está naquela comunidade. Nós tivemos aqui o secretário da Saúde do Estado que falou que nós estamos progredindo bastante. E o Atec, de certa forma, é verdade. Nós tínhamos 50 comunidades, agora no atual edital são 70. e eu lembrei a ele que nós temos mais do que o dobro disso que não são contemplados. Então, é um progresso? É. São mais de 10 milhões de reais, sim. Mas nós precisaríamos de 20, 30 milhões. Eu gostaria de convidar cada um dos deputados dessa casa e eu não vou convidar o deputado Ismael porque eu sei que ele conhece. Porque ele é o único dos poucos deputados da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, por isso que foi reeleito com 110 mil votos, que conhece as comunidades terapêuticas de todo o Estado de Santa Catarina, que conhece os comardos, que conhece as realidades. E aqui eu não estou aqui para agradar o deputado, porque eu não sei nem qual é o partido dele. Eu estou aqui para falar e ser justo com um deputado que tem sido o único na Casa Legislativa que está olhando para o seu familiar, o seu vizinho, o seu colega de trabalho, que é um dependente químico. Qualquer um de nós aqui, se já não foi um dependente, tem um familiar que é dependente, tem um vizinho, tem um colega no trabalho, tem alguém que conhece que é dependente químico. E a gente que tem um dependente químico na família, que consome muito álcool, começa a ver que ele começa a faltar o trabalho, perde o emprego. Um jovem que consome a droga, começa a fazer o que? Faltar a escola e ter a evasão escolar. Começa a ter problemas de saúde, ter necessidade de internação. Então, prefeito Campos Novos, quando eu vou em algumas cidades e eu falo para o prefeito que nós temos que criar o comadre na cidade dele. E tem prefeito que pergunta assim, mas isso dá voto? Então, essa é a ideia do gestor público, saber se isso dá voto. Então, a nossa situação é realmente muito difícil no estado de Santa Catarina. Eu já visitei comunidades terapêuticas aqui nesse estado, que a gente chega na comunidade, é recebido com a chave onde fica a medicação, a chave com o dependente químico, porque não tem ninguém naquele momento para ser o monitor. E eu aqui, sou presidente, estou presidente do Conem, mas eu quero ser um amigo das comunidades terapêuticas. Nesses dois anos, eu não fui em nenhuma comunidade terapêutica que eu sugeria o fechamento. Não porque talvez não precisasse, precisasse. é porque as pessoas que estão na comunidade terapêutica, os dirigentes, que normalmente são de entidades religiosas, eles tiveram uma experiência na família, eles passaram por uma experiência e eles querem tirar as pessoas das drogas. E como é que eles fazem? Eles fazem com os recursos que têm. E aí eu vou chegar lá e vou dizer para fechar uma casa que tem 20, independente de 15, porque não tem psicólogo, ou porque aquela não tem assistente social, ou porque naquele momento está faltando alguma situação, então a gente sugere através de um ofício e que eles se adaptem às questões legais e a gente volta lá e aí sim emitem o atestado de funcionamento para que eles passem a receber o recurso de reviver. Eu peço uma excusa ao deputado e às pessoas aqui e vou repetir o que eu falei na comissão. Eu vou passar um pouquinho de 5, 10 minutos para falar aqui, porque é muito difícil um presidente de um conselho conseguir estar na casa legislativa falando para tantas pessoas pela TV Alesc e para um deputado e para tantas autoridades e eu preciso deixar esse registro aqui da frustração que a gente tem em visitar uma comunidade no estado de Santa Catarina e a gente que tem um fundo criado por lei no conselho, até hoje nós não conseguimos viabilizar que o governo do estado viabilizasse recursos para esse fundo do CONEM, para a gente chegar lá em Campos Novos numa entidade, ou chegar em Blumenau ou em Porto União e ver uma necessidade pequena daquela comunidade e levar um pequeno alento para aquela comunidade ou para aquele comadre, porque nós não temos políticos em Santa Catarina que se preocupem com as questões das drogas. Esse é o retrato, o retrato do apoio que a Casa Legislativa tem dado às questões das drogas. Quando a gente fala em comadre para muitos deputados não sabemos nem o que é isso. Não sabemos o que é comadre. Então, eu gostaria de, para encerrar, agradecer a cada um de vocês que é conselheiro, que foi conselheiro do CONEM, que é do comadre, porque, como eu falei, é um trabalho muito valoroso. O que a gente mais tem de precioso na vida da gente é o tempo. E quando a gente doa o tempo da gente para o próximo, para pessoas que a gente nem sabe quem são, que estão nessas comunidades, a gente tem aquela sensação de dever cumprido. E eu, mais uma vez, agradeço o apoio de todos vocês que me confiaram nessa responsabilidade de estar no conselho. Parabenizar a iniciativa do seu gabinete, do deputado Ismael, porque é justo e necessário que nós possamos enaltecer esses 110 mil votos que os catarinenses deram para você, deputado, para que você seja um porta-voz de Santa Catarina, das comunidades terapêuticas, dos comados, do dependente químico, aquele que não tem voz, aquele que acha que a sociedade não sabe que ele existe e nem quer que ele exista, às vezes. E o senhor consiga fazer a diferença em Brasília. E eu espero que a gente tenha aqui em Santa Catarina novos deputados na próxima legislatura que também despontem com esse interesse para a questão das drogas. eu acho que o dependente químico e eu tenho, às vezes, eu não sou pastor ou sou padre, mas às vezes eu vou na comunidade e eu passei, às vezes, a fazer um trabalho um pouquinho, não é um sermão, mas eu reúno as pessoas lá, como a gente fez no CTV, fez no Serene, e às vezes o dependente químico ele quer apenas ser ouvido, ele quer dizer quais são as necessidades dele, ele quer dizer que ele é um cidadão, que ele está ali, não é porque ele é um malandro, é porque, às vezes, ele teve momentos na vida dele difíceis e ele não soube lidar com isso. Cada um de nós aqui enfrentou e enfrenta problemas na sua vida. Problemas de traição, de perda de um filho, perda de um irmão, perda de um emprego, de diversas situações na vida de saúde, dificuldade. Algumas pessoas, eles têm um pensamento positivo, têm uma energia, eles conseguem se manter de pé como se nada tivesse acontecido. Mas tem pessoas que eles ficam muito frágeis diante de alguma situação e eles realmente, dentro daquele princípio, não é básico, tem aquele ditado que diz, me diga com quem andas que direi quem és. Eu tenho aqui a minha amiga Carmen Kowalski, que quando eu tive alguns momentos difíceis na minha vida, eu dizia para ela, olha, estou passando em tal momento. Ela, por ser uma pessoa correta, o que ela vai dizer para mim? Não. Isso aí vai melhorar. As coisas vão ser melhores no dia de manhã. Estuda, trabalha, que você vai vencer. Agora, quando a gente está relacionado com pessoas que também estão com problemas, que também não são boas influências, o que vai acontecer? Eles vão oferecer um copinho de uísque, um copinho de cerveja, ir para o boteco, e aí aquele álcool, ele passa a ser a porta de entrada para outras drogas. Eu também, deputado, estive em uma audiência pública na cidade de Criciúma, duas audiências públicas, e eu estava lá, estava o promotor, estava o delegado, tinha várias autoridades, e tinha uma senhora lá da população que ela perguntou para mim assim, o senhor aí, que está de terno e gravata, que veio de Florianópolis, parece que sabe tudo sobre droga, como é que eu posso fazer para o meu neto, meus filhos aí, não entrarem nas drogas? Aí, a gente tem aqui o nosso Eduardo Uzui, que foi uma grande liderança também em grupos jovens aqui em Santa Catarina, na Ordem de Moleia, nós temos aqui o Cris Lan, que é vereador de São José, também da Ordem de Moleia, a gente vê, seja Ordem de Moleia, escotismo, desbravadores, emaús, qualquer grupo jovem que ocupe um jovem com coisas boas, com uma bandeira nacional, com hino, com valores, de família, de respeito, e eu não conheço nenhum desses que foram comigo de escoteiro, ou da Ordem de Moleia, ou de grupo religioso, que se tornaram dependentes de química. Então, você que está acompanhando a TV LESC, que tem um filho, você busca ocupar o tempo do seu filho com coisas produtivas, ler, acompanhar o seu filho, esse é o melhor caminho para que alguém não entre nas drogas. E o nosso trabalho do Conem, a gente busca também fazer um pouquinho o que o Proerde faz. O Proerde é uma solução para nossos problemas de drogas. Ele trabalha a prevenção, ele trabalha no jovem, na criança, com aquele que consegue ainda ter a sua cabeça voltada para as coisas boas. porque você convencer alguém que tem 40, 50, 60, é mais difícil. Mas o jovem, ele consegue fazer, replicar isso na sua casa, na sua família. Então, parabenizo aqui também o Proerde de Santa Catarina, que tem sido um apoiador. Eu agradeço a presença de todos, agradeço aqui, mais uma vez, ao deputado, que tem sido um parceiro, número um do Conselho Estadual de Entorpecentes, e dizer que o Conselho de Santa Catarina do Conem está de portas abertas. A qualquer prefeitura que queira criar o Conem na sua cidade, nós estaremos lá presentes dando suporte da forma legislativa que isso tem que ser feito. Qualquer comunidade terapeuta que também precisar de apoio, e aqui, justamente, eu ia deixar passar, mas eu quero deixar registro também no nome do Alceu, que está aqui, registrar o apoio no trabalho da FECOTESC, da ACONTESC, dessas entidades que fazem, o Nelva Amor, um trabalho brilhante relacionado às comunidades terapêuticas de Santa Catarina. Agradeço a todos vocês, penso que a nossa sessão está sendo justa e perfeita. Muito obrigado. Obrigado, presidente do Conem, Conselho Estadual, doutor Fernando Henrique da Silveira, faz um justo desabafo, é a nossa luta também. Já oficiamos a Secretaria de Segurança Pública sobre as condições físicas, o espaço para o Conem, e também de profissionais que precisam estar à disposição do Conselho para que tenhamos ainda mais qualidade nas políticas públicas, mas também reconheço aqui e faço em nome do Parlamento o nosso gesto de gratidão ao governo do Estado em nome da Secretaria de Saúde do Estado. lembro aqui, Coronel Valmor, quando nós começamos a caminhada do programa Reviver, os obstáculos que tivemos e até a certa insensibilidade por parte de alguns funcionários públicos, mas conseguimos vencer essa etapa. E hoje, o governo do Estado investe cerca de 8 milhões anos nas comunidades terapêuticas num programa que se tornou referência para o Brasil e, por isso, também a nossa gratidão à Secretaria que comprou a ideia inicialmente através da FAPESC e agora gerenciando esse programa com muita qualidade para cerca de 70 comunidades que estão devidamente credenciadas. Não poderíamos deixar de ouvir a voz feminina também. Então, eu passo a palavra à nossa presidente do DETRAN, Sandra Mara Pereira, por favor, representando aqui as mulheres nesta sessão dos 40 anos. Boa noite a todos. Em nome do governador Carlos Moisés, eu quero cumprimentar o presidente da mesa, deputado Ismael, e, em seu nome, cumprimentar essa seleta mesa. Em nome do doutor Brincas, quero pedir quebrar aqui o protocolo e, em sua homenagem, doutor Brincas, porque hoje o senhor é o aniversariante do dia também, quando o senhor concebeu a ideia, junto com o doutor Pedro, de criar em Santa Catarina o Conselho Estadual de Entorpecentes. Então, eu quero agradecer, em nome do governador, todos esses 40 anos da sua vida que o senhor dedicou ao Conselho, porque, mesmo já, a gente não fala idade, mas, o doutor Brincas, o nosso decano lá no Conselho, e o doutor Hildo Rosa, também, que viajou muitas vezes com a gente, e também um dos fundadores, ele chamava o doutor Brincas brinquim, é mó véio, tem um problema. E, em muitas das viagens, o doutor Brincas deixou a sua família, está aqui a dona Eloá, que não me deixa mentir sozinha, dona Eloá? Deixou a sua família e foi viajar comigo pelas cidades mais distantes desse estado, sempre com a energia de um jovem, sempre, sempre um querido viajando com a gente, sempre positivo. Então, doutor Brincas, o senhor é o aniversariante também do dia, e eu tenho uma gratidão imensa por ter podido trabalhar com o senhor naqueles anos ali que eu fui enquanto conselheira e presidente. Dizer que o senhor, eu posso dizer que hoje não se fala no Conselho sem falar no Brincas. Então, essa quebra de protocolo aqui é para fazer o que, eu sei que o senhor já ganhou a medalha da Anitta Garibaldi, mas hoje o senhor merecia também uma outra medalha dessa de cidadão que o senhor é e que o senhor criou os seus filhos também. Então, esse é um momento de gratidão. Então, eu quebrei o protocolo para fazer essa justa homenagem ao doutor Brincas, que eu não concebo o conselho sem o doutor Brincas. E dizer que, nessa caminhada, como conselheira, eu viajei ao estado e em Campos Novos conheci o Marco e conheci outras tantas pessoas maravilhosas em comunidades terapêuticas. E, realmente, falta esse reconhecimento do estado às comunidades, que fazem um grande serviço, muitas vezes, tirando do próprio bolso para manter uma comunidade. E, atrás daquela comunidade, tem um dependente que tem uma família que está lá desesperada pedindo ajuda. e, às vezes, essa fala não chega à administração, não chega aos órgãos competentes. Enquanto delegada de polícia, na sexta delegacia, por diversas vezes, foram mães nos pedir ajuda. Como que eu faço para internar meu filho? Prende meu filho? Mas aí, a gente tenta explicar. Mas esse não é o momento de a gente falar sobre isso, mas, sim, de nos unirmos. Este ano, nesta década, ela está sendo tratada pelo trânsito, pelos órgãos de trânsito, como uma década para salvar vidas. E eu vejo que aqui, eu vou aqui repetir uma frase que nós estamos usando como slogan, como lema. Juntos salvamos vidas, juntos salvamos famílias, deputado. Então, eu quero trazer do trânsito essa mensagem. A união para salvar novas, mais vidas que estão envolvidas nessa triste guerra que a gente enfrenta todos os dias contra as drogas. Obrigada. Obrigada, doutora Sandra. Eu também vou quebrar o protocolo agora. Depois, nós vamos ter aqui no encerramento uma captação, obrigado, uma captação de imagem com todos os nossos conselheiros, mas, neste momento, durante a sessão, eu gostaria que todos os conselheiros estivessem de pé para receber os aplausos dos nossos amigos que aqui são presentes, os conselheiros, por favor, atuais, e os antigos também, e os suplentes também, por favor, do nosso CONEM, aí estão os conselheiros, temos lá em cima também, aplausos a esses valorosos conselheiros. Muito obrigado. Muito obrigado. Santa Catarina agradece o trabalho, o esforço, a determinação de cada um de vocês. Muito obrigado. A presidência quer agradecer a presença das autoridades e a todos que nos honram com o seu comparecimento desta noite. Eu convoco uma sessão ordinária para quarta-feira no horário regimental. e após ouvirmos a interpretação do hino de Santa Catarina, também pelo coral da Semana Legislativa de Santa Catarina, estará encerrada a sessão com o convite para que todos os nossos conselheiros atuais e os nossos decanos possam estar aqui à frente para captarmos uma imagem. Com vocês, coral da Semana Legislativa, e sejamos em pé para o nosso hino do Estado de Santa Catarina. e sejamos em pé e sejamos em pé e sejamos em pé as festas deus cifres bregmete e atores dee e sejamos em pé 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 Mas não tem artigo, que não dá a justiça e o direito ao povo. Com pobres e festas, teu final cativo, com festa de cores, o todo esmaior. Amém. Amém. Amém.